E aí, DJ, um aliado forte, faixa preto. É que teve uma pantera que nasceu mulher, afrontaram a luz da roda, mas eu preferi ser colorida. Quando eu tô sem expectativa, e quando eu provei que eu tava na ativa, desculpa se eu tenho que arrancar sua cabeça, isso é batalha de rima, tirei a expectativa. Eu espero que cê enxergue a dimensão, de que você não é uma rima sem improvisação. Que você não é uma estrela, você é um universo, você é mágica em cima, poesia é o próprio verso. Eu entendi tudo que você falou, e tudo que você abra a boca, o Barreto te escutou. Você não é um dia, você é uma semana, você não é pantera, você é uma sabana. Por isso o rimando, você tá embaixo do meu pé, ele falou que não me veste em dimensão, o papo é quem me quer. Assim que Rick mora, o mundo é feito por uma mulher. O mundo é feito por seres não carnais, o mundo é feito por um posto por derrubais. Sabe por que eu trouxe conteúdo? Pensei que era tudo e eu vi que é nada. Eu sou nada e me torno túmulo. O que é isso? Eu sou nada e me torno tudo, hoje eu retiro sua coroa. Barreto de São Paulo pra RJ vir à toa. O que é nada pra você pode ser tudo pra outra pessoa. Por isso que eu valorizo cada lágrima, valorizo cada sorriso. Lembra, eu sou o cara do medo e rima improvisada. Meu negro é com combustível, sem medo eu não era nada. Eu não te entendi. Por isso que rimando, provo que sou em mentir. Hoje rimando até meu tia taca. O medo eu vejo na sua pupila, na minha frente ela dilata. Eu tô aqui que ela dilata. Você pediu pra eu repetir, eu falei a mesma palavra. Vendeu qualquer aqui me improvisada. É fiador dos ogos, a gente ela soa abstrata. Vai tardando tudo. Eu tô aqui que ela nada. Falou gota. A unha. O a unha. O a unha.